Fotografe os meus dias com os seus olhos que vêm além de mim Desfoque os meus medos, vem revelar amor As horas se aproximam e tudo passa meio devagar Tudo que quero hoje é não me preocupar Então leve contigo os meus erros prisioneiros A densidade da esperança bem maior que a minha dor Então do dia chamado hoje o que eu quero agora Ter você nessa hora, passado agora Fotografe os meus dias com os seus olhos que vêm além de mim Desfoque os meus medos, vem revelar amor As horas se aproximam e tudo passa meio devagar Tudo que quero hoje é não me preocupar Então leve contigo os meus erros prisioneiros A densidade da esperança bem maior que a minha dor Então do dia chamado hoje o que eu quero agora É ter você nessa hora Passado agora É ter você nessa hora Passado agora É ter você nessa hora É ter você nessa hora É ter você nessa hora